Fala galera, bora pra mais um vídeo de dicas aqui no canal, dicas de como tocar groove na guitarra. Cara, esse vídeo tá bem completo, tá? Eu fiz um react de um vídeo meu e pô, eu tô explicando tudo, tô explicando sobre mão direita, que eu vi que vocês pediram aí no comentário, tô falando sobre acorde, tô falando dos tipos de groove, o jeito que eu pensei na hora, tá? Tô dando umas dicas bem legais, então fica até o final do vídeo pra você não perder nada, porque tá bem completo. Mas antes de passar essa dica, cara, queria agradecer a você que tá sempre curtindo aí meus conteúdos, que tá comentando, pô, que elogia aí, pô, sempre tento responder todo mundo e se eu não respondi alguém, porque eu não vi aqui, não consegui ver, beleza? Então assim, muito obrigado, a gente tá quase chegando na nossa meta de mil inscritos. No momento agora a gente tá com 935. Se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, cara, clica aí nesse botão aí embaixo. Se você curte conteúdo assim, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pô, que vai ajudar bastante. E eu tô sempre aqui passando dica, postando conteúdo, tocando na igreja. E é isso aí, valeu, tamo junto. Primeira coisa aqui, ó, tom tá Ré maior. Já deu um Ré maior com sétimo aqui. Quem tá acompanhando as aulas aí já tá ligado. O tipo de acorde que eu uso. Então vamos lá. O que acontece? A gente tá em Ré maior aqui, tá? A base tá rolando aqui, ó. E aí a gente fez um ataquezinho, que foi o... O que que é isso aqui? É a pentatônica de Ré maior. A gente tá aqui, ó. A gente peguei a pentatônica de Ré maior, fiz aqui, ó. Mi, Fá sustenido. Voltei pro Mi, né? Ré, Lá, Si. E aí cair no Si menor aqui, tá? Tá? Beleza. Aí começou a música aqui, esse menor. Uma coisa que eu sempre faço nos acordes menores é essa caidinha aqui, ó. Caidinha nessa sacada aqui de Neu Sol, tá? Tô aqui no Mi menor, ó. Eu fiz a pentatônica de Ré, só que tocando o acorde de menor. Essa pentatônica aqui, ó. Só fazendo as notas da pentatônica, beleza? Dentro do acorde. Tranquilo? Essa parada é muito maneira. Ah, eu usei um acorde de preparação aqui, ó. Que é um... É um Dó com... É um Ré com sétimo... Com sétimo, uma quarta e não. Que a galera fala aí, mas é... Dó com baixo em Ré. O que acontece? É que, cara... É... Eu tava ouvindo uma música do Kirk Franklin. Nesse dia aqui... É... A gente toca de manhã aqui na igreja. E nesse dia eu tava vendo o vídeo e... Pô, eu curti esse groove. E veio essa música na cabeça. Aí eu falei com os moleques. Pô, vamos fazer essa parada aí no refrão aí. Então o que que acontece? Tá em Ré. Esse groove aí é um... De uma música do Kirk Franklin. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse aqui é um... Um Sol. Tá? Com sétima maior. Nesse modelo aqui. E o que que eu vou fazer? Vou pegar só essa parte aqui, ó. Que é o Ré e o Fá sustenido, né? E o baixo tá em Sol, lá. Então eu peguei o Ré e o Fá sustenido. Duas pra baixo, ó. Bato o Mi aqui atrás. Junto com o Ré. Então é... Beleza, então? Bem devagarzinho, ó. Depois eu venho aqui pra trás, ó. Pego o Dó sustenido. Pego o Mi. E vou usar o Ré também. Aí é o mesmo esquema. Mesma sequência, né? De batidas aqui. Beleza, ó. Aí eu faço um Si com o sétimo. Aí vem aqui, ó. Ré sustenido. Mi. Fá sustenido. E volto pro grupo de novo. Beleza. Vamos lá. Ah, essa frase de Washi. Essa galera é muito top que toca lá, mano. Na moral, os moleques estão de parabéns. Eu deixo sempre o Instagram deles aí na descrição. Segue aí no canal. Eu usei um acorde de preparação aqui, ó. Se você não viola de acordes, depois você dá uma olhada lá. E que é um Lá com o sétimo, quarta e nona. Que é o famoso Sol com baixo em Lá, né? Ataquezinho de novo, ó. Ó, de novo. Fazendo a pentatônica aí no acorde menor. Eita. Essa frase eu não lembro, não. Calma aí. Uma coisa do tipo. O que você vai fazer? Tem esse acorde aqui de Ré maior, tá? Com o sétimo. Você vai pegar ele. Isso aqui é bem neo-Soul, tá? Ó. Tá aqui na quinta, na sétima casa. Vou botar uma pestaninha aí. Aí vai fazer a pentatônica. Isso aqui, ó. Beleza? Tem uma blue note aqui, ó. Vamos lá. É, tá seguindo a base. Bm, Bm, o centro menor, Bm de novo, Bm e o Lá, né? Essa é a base aí que tá rolando. Muito bom, né? Então, isso aqui, ó. Vamos lá. Esse ataquezinho é bem bacana, tá? Tudo no contratempo, tá? Então, é, Si, Fá sustenido, É, Fá sustenido, Fá, Mi. Beleza? Foi isso, rapaz? Não lembra, hein? Beleza? Estamos aqui, ó. No acorde de Sol com sétimo, tá? Cara, é bem bacana essas frases não é o Sol, tá? É quase o mesmo esquema da outra, tá? Só que eu dei uma pausazinha aqui e ficou um pouco diferente. Então, vamos lá, ó. Aqui na décima segunda casa, uma pestana. Botou o dedo na frente. Dedinho aqui no Sol, ó. Beleza? Acho que foi isso aí. Deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo, ó. Beleza? Beleza? Show, vamos lá. Aqui, ó. Tudo dentro da pentatônica de reggae, ó. Isso é fundamental você dominar as pentatônicas, beleza? Tô repetindo o grupo de novo. Do refrão, né? Por que que tô repetindo de novo? Porque a música, a gente divide ela em duas partes, tá? Então, tem um groove ali da estrofe, que é o... Beleza? Beleza? Tem esse groove aí que eu já passei. E aí, no refrão, tem o... Isso é música, cara. Você divide ela, pra não ficar... Aí, no meio, eu fico jogando algumas frases, beleza? Mas assim, na música, cara, você divide ela ali, tem a parte A, tem o groove A e o groove B, e pronto. O resto, joga uma frasesinha pra dar aquele molho, né? E é isso. Cara, outra coisa que eu já falei em outros vídeos. Sempre usa as pontas, ó. As pontas do acorde mais agudo que a guitarra, o instrumento mais médio agudo. Já tem um baixo no grave lá, ó. Outra parada, aqui, ó. Pedirei, lembrei agora, hein? Vocês pediram em comentários. Mão direita. Como é que eu pratico mão direita, ó? Mão direita, ela não paga, tá? Vou fazer, ó. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por quê? As abafadas que você afrouxa um pouco a mão, aqui, ó. Não aperta o acorde, são chamadas de notas fantasma, tá? Isso não rega agora Então você treina sempre assim A mão não para Beleza? A mão não para E o Isso aqui você vai treinar assim Vai treinando até que você consiga fazer o mais rápido que der Beleza? Então sempre treina assim Depois você vai limpando Para não ficar muito Deixar muito visível essa parte Mecânica, beleza? Outra coisa aqui Mesma ghost note Beleza? Essa ghost note aqui, cara Da mão direita Da mão direita não para Abafa um pouquinho Cara, é essa ghost note Isso aqui é a sacada do groove, tá? Pratica bem isso aqui Pratica bem isso aqui Toma lhe prazer Eita, isso aqui eu não lembro não, hein? Acho que é isso Acho que é isso, hein, rapaziada Vamos lá, aperta a tona aqui Dei um bend Fui e voltei, ó Fui e voltei, ó Beleza? Tudo pentatônica Vim pra trás Fui e fui pra frente Foi isso que eu fiz? Tá, tem um Tem o Tudo pentatônico Vou fazer mais devagar Agora, tá, ó Vai dar um final aqui, ó Vai dar um final aqui, ó Beleza? Penta a tonica assim, ó Tranquilo? Espero que tenha dado pra ver aí certinho, tá? É isso aí, cara, ó Fundamento aqui Uma parada bacana Escuta groove Quer tocar groove? Ah, eu quero tocar groove Escuta groove Escuta Pega tudo de groove aí Pô, pega e tenta achar umas diferenças Ou bota groove na guitarra aí Que sempre vai ter ali Pô, tem uma referência muito boa Que é o Cacau Santos Tem o Koryung Que é um gringo aí Pô Sensacional também Então escuta, cara Ah, pô, quero tocar rock Você tem que escutar rock Quer tocar blues Você tem que tocar blues Quer tocar fio? E assim vai Quer tocar groove? Não é diferente Tem que escutar groove Preste atenção porque, por exemplo Essa sacada Se eu não escutasse, cara Eu nunca ia saber isso aqui Eu nunca ia ter essa informação Na minha cabeça Então eu nunca ia conseguir aplicar Essas frases Essas frases Essas frases, cara Que eu já ouvi Tá? São frases que eu modifiquei São frases que eu pego Um pedaço de uma E junto na outra Tudo por quê? Porque tá tudo aqui na minha cabeça Beleza? Então E o mais importante Isso tudo aqui É Óbvio que saber as coisas Você ter mapeado Pentatônica Acordes com sétima Tudo você ter mapeado aqui Pô É excelente Só que se você não tiver Referência Na sua cabeça Você nunca vai conseguir aplicar Então O mais importante aqui É o quê? Escuta Escuta groove Escuta Quero tocar groove Escute groove o tempo inteiro Beleza? Então ó Tamo indo pro final do vídeo aqui Queria agradecer você aí Que ficou até o final agora Beleza? Cara Isso dá muita moral pra gente Já comenta aí É Outros assuntos Que vocês querem Ah Fala De Sei lá De Mais um vídeo de acordes Ou de mão direita Mão esquerda É Fala sobre timbre O que que eu uso Tranquilo? Então sempre comenta aí Dá esse feedback pra gente Do Pô O vídeo tá legal Pô Ah Achei O vídeo demorado Ah Achei o vídeo muito curto Podia ter parado mais Tô sempre Tô sempre lendo Comentário de vocês aí Sempre tô respondendo também Beleza? Então é isso aí Cara Muito obrigado Muito obrigado De coração E se você não se inscreveu No canal Se inscreve Aperta no botão Curte Deixa seu comentário Do que você achou E Aguardo vocês no próximo vídeo Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau